Olá, amigos da TV Comunitária, canal 14, aqui de Faro Piro, nossa saudação de paz e de bem. Estamos iniciando mais um ano, o ano 2011, com sonhos para realizar, com projetos novos, com vida nova. Embora também que esse ano, esse mês de janeiro e fevereiro que está iniciando, é um mês também de férias. Um mês onde nós descansamos, tomamos um banho de mar, passeamos na cera, respiramos um ar diferente. Um tempo onde a gente esquece a correria, o estresse dessa nossa sociedade industrial. As férias, elas são necessárias e elas começaram a ser necessárias justamente a partir do tempo em que o homem começou a trabalhar com as máquinas, trabalhar com a indústria. No tempo rural, nos anos sócios-avós, nossos bisavós, os ciclos eram marcados pela colheita. Depois da colheita era um tempo de descanso, ou um inverno, ou um dia de chuva. Com uma sociedade industrial, uma sociedade marcada pelo trabalho, pelo início e final de cada dia, as férias, elas são realmente necessárias. É um momento especial, momento de encontro consigo mesmo, um momento onde nós podemos aprofundar também o nosso encontro com as pessoas, com os amigos, com Deus, de ler um bom livro e de fazer algo diferente daquilo que a gente sempre faz durante o ano. Então, para quem está de férias, aproveite bem esse tempo, que seja um tempo abençoado, um tempo especial, um tempo em que nós dedicamos a nós mesmos e as pessoas que nós amamos. E que nesse ano que está iniciando, nós possamos, realmente, que o Senhor nos acompanhe nessa atividade. A mensagem do Papa, agora, para esse ano, nesse início de ano, propriamente foi dia 1º, no Dia Mundial da Paz, ele coloca como ponto principal a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, como construtora de um mundo de paz. Onde ele condena todo o fundamentalismo, todo o radicalismo religioso, que nós possamos, realmente, que as grandes religiões, que as grandes religiões, seja ela católica ou outras religiões, elas possam contribuir, colaborar, justamente, nesta construção de um mundo mais justo, mais fraterno, e um mundo, acima de tudo, de uma cultura da paz. Um abençoado ano de 2011. Que o Senhor esteja, à nossa frente, sempre nos conduzindo, ao longo desse ano, ao nosso lado, nos mostrando aquilo que nós devemos fazer, nos guardando e nos cuidando. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana, bom ano de 2011. Na paz de Deus.